O Pequeno Léo, filho da cantora Marília Mendonça e do cantor Murilo Ruff, acaba de completar dois anos de idade e de ficar sabendo o que aconteceu com a sua mãe. Antes de te contar toda essa história, se inscreva neste canal e ative o sininho das notificações, deixe a sua curtida e no final não se esqueça de deixar o seu comentário. Vamos ao vídeo? Após completar dois anos de idade, o Pequeno Léo acaba de ficar sabendo o que aconteceu com a sua mãe. Através da avó materna Ruth Moreira, os familiares de Marília Mendonça disseram ao Pequeno Léo que a sua mamãe agora é uma linda estrelinha que brilha no céu. Apesar de não conseguir ainda assimilar a verdadeira informação, o Pequeno Léo ainda segue com saudades e sempre chamando pela mãe. Tanto os familiares de Marília Mendonça como os familiares de Murilo Ruff vêm se revezando e se desdobrando para suprir a ausência da mãe ao nosso Pequeno Léo. Muitos fãs, amigos e familiares pelo mundo todo têm compartilhado mensagens de carinho para amenizar o sofrimento dessa família. O Pequeno Léo tem nos ajudado a suportar a dor da ausência que a cantora Marília Mendonça deixou e nós gostaríamos de abrir esse espaço para você deixar a sua mensagem de carinho ao Léo e a todos os familiares da cantora Marília Mendonça. Você pode escrever aqui nos comentários. Aproveite para se inscrever neste canal e ativar o sininho das notificações. Deixe a sua curtida e nós voltaremos em breve com mais um vídeo.